Hoje em nosso canal, Imagens Brasil Sul, temos o privilégio de apresentar o que talvez seja a ruta mais linda da Argentina, e um dos caminhos mais lindos da América do Sul. O Caminho dos Sete Lagos da Patagônia, localizado no sul da província de Neuquém, na Argentina, próximo à fronteira do Chile. Nosso passeio foi um dia ensolarado, o que favoreceu muito nas cores dos lagos. Desfrutamos da natureza por montanhas e bosques. O Caminho passa pelos Sete Lagos, Espejo, Correntoso, Escondido, Vilarino, Faulkner, Machonico e Lacar, e finaliza em São Martim de Los Angeles. Da Vila Langostura até São Martim de Los Angeles, são 110 quilômetros. Recomendamos fazer o passeio sem pressa, para desfrutar de toda a beleza do caminho. Recomendamos fazer o passeio sem pressa, para desfrutar de toda a beleza do mundo. Recomendamos fazer o passeio sem pressa, para desfrutar de toda a beleza do mundo. Se gostou do vídeo, curte e compartilhe. Seu comentário também é bem-vindo. Até a próxima aventura!